Música Saudações e sejam todos bem-vindos a mais um espaço informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Para esta semana fina, a Polícia Nacional fez um registro de 128 casos criminais, com uma diminuição de 17 casos, comparando assim com a semana fina passada. E dentro dessas ocorrências, a Polícia efetuou um total de 20 detenções. No que toca aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou assim um total de 79 casos criminais, com um aumento de 5 casos, comparando assim com o da semana fina passada. Sendo esses casos, nós temos a destacar ofensos corporais com 12 casos, 14 casos para o crime de ameaça, 23 casos para o crime de difamação, violência doméstica com 17 casos, abuso sexual de menor com 3 casos criminais. Relativamente nos crimes contra o patrimônio, foram registrados um total de 46 casos criminais, com uma diminuição de 20 casos, comparando assim com o da semana passada. Dentro desses casos, nós temos a destacar 16 casos para o crime de furto, 17 casos para o crime de abuso de confiança, 1 caso de crime de burla e, por último, 7 casos para o crime de difamação. Quanto à sinistralidade rodoviária, foram registrados um total de 2 casos de acidente de aviação, em que 2 deles têm a ver com casos isolados. E, para frisar aqui, nesta semana fina, não tivemos assim nenhuma vítimas mortais nas nossas vias. Ou seja, foi uma semana tranquila em termos de acidente de aviação. No que toca ao comportamento criminal ao nível do distrito, nós temos a destacar Água Grande com 35 casos criminais, Mesóis com 22 casos criminais, Cantagalo com 9 casos, Lobata com 20 casos criminais, Caué com 10 casos criminais, Lembá com 9 casos criminais, Região Autonoma do Príncipe com 10 casos e, por último, a Unidade da Polícia Arreportuária com 9 casos criminais. Quanto à situação relevante de hoje, nós temos a destacar crime de ofensas corporais que aconteceu no distrito de Lobato, Mais concretamente, na zona de Água Sampaio, em que um indivíduo usou assim o manchim para atingir o outro, Em que o agressor está foragido, mas já está identificado pela polícia e, nas próximas horas, procederá assim a sua detenção. E o ofendido encontra-se hospitalizado em um cuidado intensivo no Hospital Dr. Aires de Menezes. O outro caso vem do distrito de Mesóis, mais concretamente na zona de Folha Fede, Onde um sujeito de seus 27 anos agrediu assim uma senhora. O agressor já encontra sob a custódia policial, onde nas próximas horas se dá entregue ao Ministério Público, Enquanto que a ofendida encontra-se hospitalizada, neste caso, no cuidado intensivo. É tudo o que temos a apresentar hoje. Contudo, obrigado. Música 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 Música